de água é, a oliveira é sempre plantada Olá queridos amigos, estamos aqui saindo de Jerusalém a caminho de Belém, Belém é uma cidade palestina território palestino e lá é o local onde nasceu o grande rei Davi e também onde foi o anúncio do mestre, do senhor Jesus queria nascer anunciado um anjo então aos anjos que estavam ali no campo dos pastores onde estaríamos visitando daqui a pouco então estamos seguindo, saindo de Jerusalém agora seguindo a Belém enquanto isso, dizem que tinha recordação do Monte Moriá segundo a cidade que era o país dos jebusês Jerusalém é antiga, onde vocês estão vendo hoje a Jerusalém não é Jerusalém da época de Davi da época de Davi tem a mais pra baixo eu vou mostrar pra vocês logo logo estaremos juntos aqui na terra santa que eu vou explicar que Jerusalém, de Jerusalém, está dentro de dois vales dos vales de Citrião e do outro vale de Citrião eles são tão profundos que quem pra subir na cidade você é muito inclinada, então você é muito difícil de conquistar então então o rei dos jebusês falou pra Davi vocês parecem também se eu pôr aqui nas muralhas cegos e alijados, vocês não vão conseguir conquistar essa cidade que a cidade estava construída logo assim, que está tão profunda que ela disse, você pode descer, agora vai com toda a emoção vai subir tá chegando essa viagem olha aqui vocês estão vendo aqui nós estamos já nos campos ao redor de Belém Belém tem outro nome Efrata Efrata também é Belém Belém de Efrata Belém é também é outro nome de Belém Efrata sabemos que Jacó enterrou no caminho de Efrata a Raquel perto de Belém não é verdade? está escrito assim nas escrituras então e daqui a pouco vocês vão ver Belém o nome de Belém em hebraico é Bet Lechem a casa do pão porque tinha muita plantação de trigo agora pode ser que a principal quantidade de trigo que ia para Jerusalém para fazer os pãos das mesas saia de Belém que é a cidade mais próxima o pão é Lechem Lechem é Bet Lechem e lembra agora vocês não tiram a gente vai passar a fronteira por favor não tiram fotos tá bom?